Eu vou ficar aqui paradinho pra fingir Agora eu vou pegar a estrela dos desejos pra me rir É o que? Não vai pegar não, a estrela é minha Que barulho é esse? Eu vou pegar primeiro, Nix Então vamos ver Pega isso daqui, turma Eu consegui É minha Eu desejo que a estrela venha uma bomba e exploda Uma bomba, aah Ai que delícia, a ceia de Natal tá pronta Que cheirinho bom Estão prontos? Já! Feliz Natal! Em um próspero ano novo